Lei Emergencial Aldir Blanc, Edital Retomada Cultural RJ Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Municipal da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal Pátria Amada Brasil Apresentam Beethoven Faz 250 Realização Coletivo EMA Olá, eu sou a Emily Krieger e esse é o terceiro e penúltimo episódio da série de podcasts do projeto Beethoven Faz 250 Já falamos sobre parte da vida e da obra do compositor Contamos também um pouco sobre o lado humanista do Beethoven Que de fato nos leva a enxergar e a sentir as suas obras de uma outra forma Impressionante como eu sempre simpatizei com a figura do Beethoven Seus cabelos rebeldes e aquela cara séria, sabe? Que faz pouco caso Bem, a gente entende também que essa cara é só a carcaça O Beethoven era super sentimental E acho até injusto reduzi-lo ao gênio incompreendido e mal-humorado Certamente, ele não era uma das figuras mais fáceis de lidar Mas ele havia muitos motivos para ser assim Em algumas cartas, daquelas mais de 500 que ele deixou como parte do seu legado Ele chega a dizer que a surdez pode ter deixado ele amargurado Eu, de fato, acredito nisso Em conjunto com a vida e a educação rígida que ele teve também Mas esse papo vamos deixar para o último episódio Hoje eu vim contar sobre alguns fatos e curiosidades que permeiam a vida do Beethoven A primeira curiosidade que eu vou contar E até um fato recente, mas eu amo de verdade Tudo que envolve misticidade e espiritualidade Então, como eu não sou boba nem nada Vou começar pelo assunto que eu mais gosto Em 2017, saíram algumas publicações Que diziam que cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro Descobriram, após expor uma cultura de células em MCF-7 Ligadas ao câncer de mama A Quinta Sinfonia de Beethoven Cinco dessas células morreram E algumas diminuíram consideravelmente de tamanho Segundo Márcia Capela, coordenadora do estudo A terapia musical costuma ser usada para tratar problemas psicológicos Mas nunca havia sido usada para tratar células tumorais Eles, inclusive, também colocaram a sonata para dois pianos em Ré Maior, de Mozart Muito popular em musicoterapia E não obteve nenhum efeito Ciência ou espiritualidade? Olha, eu não sei e não me sinto nem preparada para entrar nesse mérito Mas muitas pessoas afirmam que Beethoven tinha uma conexão com o espiritual bem fora do normal Inclusive, críticos de Beethoven observavam que algumas passagens das suas composições musicais Ultrapassavam a capacidade dos instrumentos para os quais tinham sido escritas Se ele era médium? Olha, eu não sei mais uma vez responder essa questão Mas em certos escritos, Beethoven chegou a afirmar que Sinto que Deus e os anjos estão mais próximos de mim Na minha arte do que os outros Entro em comunhão com eles e sem temor A música é o único acesso espiritual nas esferas superiores da inteligência Outra curiosidade que eu trouxe no primeiro episódio É que ninguém sabe ao certo o dia que Beethoven nasceu Ele foi registrado no dia 17 de dezembro de 1770 Mas alguns estudiosos chegam a afirmar que essa data não é precisa Aí você conhece Beethoven e só tem na mente as sinfonias mais famosas e tal Mas você sabia que quando ele começou a compor, aos 12 anos de idade mais ou menos Ele fez duas músicas super fofinhas? Como Canção para um Bebê de Peito Ou mais tarde, Elegia pela Morte de um Poodle Escuta só essa versão executada pelos músicos Peter Schreider, tenor E Walter Alberts, no piano Morte de um Poodle Morte de um Poodle Stirb immerhin, es welken ja so viele der Freuden auf der Liebensbahn Oft ehe sie singen in des Mittagsschwule Fängt schon der Tod sie abzumähen an Auch meine Freuden auf der Liebensbahn Auch meine Freude tu, dir Friesen zerren Wie Freunde selten Freunden wein Der Schmerz um dich kann nicht mein Augen irren Um dich geschapst, geschaffen mich zu freuen Doch soll dein Tod mich nicht so sehr betrüben Du warst ja stets des Lachens Freund Geliehen ist uns alles, was wir lieben Kein Irrenglück bleibt lange unbeweint Mein Herz soll nicht mit dem Verhängnis zanken Um eine Lust, die es verlor Du liebe Gott und gauchle im Gedanken Mir fröhliche Erinnerungen vor Du liebe Gott und gauchle im Gedanken A quantidade de músicas compostas por Beethoven Não deve chegar aos pés do tamanho das desilusões amorosas do compositor Que foram muitas, viu? E ele não só relatava isso em suas cartas como também em suas composições For Elise, por exemplo Provavelmente a mais conhecida entre suas peças para piano Foi dedicada a cantora de ópera Elisabeth Rochel A quem ele teria feito até um pedido de casamento Isso sem contar daquele babado da amada imortal Que falamos no último episódio Você sabia que Beethoven deixou cerca de 240 obras Entre as quais sinfonias, concertos, quartetos de cordas e uma ópera apenas Intitulada de Fidelio Beethoven deixava bem claro que não estava compondo para seus contemporâneos E sim para a posteridade Ele era tão gênio e de fato sabia do que estava falando Tanto que ele é um dos compositores mais executados até hoje A nona sinfonia do Beethoven é especialmente famosa por seu movimento final Que reúne coro e solistas para interpretar versos da Ode e Alegria De Friedrich Schiller Ao escrevê-la o músico já estava surdo Apesar de ter regido a estreia entre aspas Porque sabemos que ele teve uma leve ajudinha de um amigo seu Em 7 de maio de 1824 Relatos apontam que a orquestra já tinha parado de executar a música E ele continuou se balançando lá todo animado O amigo dele teve que ir lá, chegar perto, dar uma catucadinha, sabe? Dizendo que a música já tinha chegado ao fim A nona sinfonia, em falar dela Mais especificamente Ode e Alegria É o hino oficial da União Europeia Você sabia disso? Aos 27 anos de idade, Beethoven começou a apresentar sintomas de deficiência auditiva Algumas pessoas acreditam que a surdez dele se manifestou pela primeira vez Após um dos ataques de fúria de Beethoven contra um tenor que o teria interrompido enquanto compunha Irado, ele caiu no chão e ao levantar percebeu que estava surdo A audição voltou, mas não totalmente Hoje, especialistas suspeitam que o problema pode ter sido causado por envenenamento ou por chumbo Em 2005, uma análise do cabelo e crânio de Beethoven mostrou altos níveis do metal Usado naquela época, por exemplo, para preservar vinho Já outras pesquisas indicam que a surdez teria sido consequência de febre tifoide Transmitida pela pulga dos ratos Bem, de certo foi que aos 48 anos de idade, Beethoven já estava completamente surdo E sofria de tinnitus Ouvindo constantemente ruídos perturbadores sem qualquer fonte externa real Apesar disso, Beethoven seguiu compondo Apoiado em sua ampla experiência anterior e dotado de ouvido absoluto Ele era capaz de escutar mentalmente as notas e suas combinações Hoje se sabe que além de extremamente dolorosas As tentativas de cura da época provocaram inflamações adicionais do ouvido Em decorrência disso, gente, Beethoven se isolou de tudo e de todos A gente já falou disso no primeiro episódio Mas é uma curiosidade também que aconteceu na vida do Beethoven Quando Karl, irmão do compositor, morreu em 1815 Beethoven tomou para si a tarefa de criar o sobrinho Que tinha o mesmo nome do pai Durante meses a fio, o músico travou nos tribunais Uma batalha judicial para se tornar tutor da criança Retirando ele das mãos da mãe a quem julgava uma mulher imoral Bem, finalmente, após obter ganho da causa Levou o menino para morar com ele Mas Beethoven acabou se revelando um tirano no papel de pai adotivo Após tentar o suicídio, Karl se engajou no exército austríaco E tratou de sumir da vida do compositor de vez Quando Beethoven morreu em 1827, deixou nove sinfonias completas E alguns fragmentos de uma décima Os quais profissionais na Alemanha utilizaram em um ambicioso projeto Ensinaram o computador a completar a sinfonia usando inteligência artificial O projeto foi lançado para marcar o aniversário de nascimento do Beethoven Para treinar o algoritmo, a equipe formada por musicólogos e engenheiros Tocou trechos da obra de Beethoven e deixou a máquina improvisar O lançamento da obra estava previsto em abril de 2020 Mas, por conta da pandemia, teve seu lançamento adiado E, por último, há indícios que Beethoven tinha fortes problemas com a bebida E uma das causas de sua morte foi uma cirrose hepática Esse assunto rende tantas questões Inclusive pelo seu comportamento e temperamento Que eu deixei o último episódio só para falarmos disso A gente se encontra, então, no próximo podcast Até lá!